Safra de 2017-18, estamos falando da soja, no Brasil será a segunda maior da história. O Herbal Bank estimou que a safra de soja 2017-18 do Brasil deve alcançar 107 milhões de toneladas, a segunda maior da história. Em relatório com perspectivas para commodities agrícolas em 2018, o banco projetou que a área ocupada pela oleaginosa neste ciclo será de 34,5 milhões de hectares, um novo recorte. A produção brasileira e a norte-americana, prevista com 120 milhões de toneladas, manterão as reservas mundiais em patamares confortáveis. Agora a gente precisa saber como que vai ser o ganho do produtor, porque nós costumamos ver muito na imprensa, na mídia geral, não na especializada, falar dos recordes de colheita, do volume, mas ninguém fala nos recordes de aumento de preços, do custo de produção. E nós temos um insumo muito básico que subiu muito, óleo diesel. E nós temos um insumo básico que subiu muito.